Olá amigos, estamos aqui o Ricardo e eu para falar um pouquinho de sedãs médios. No caso, a gente reuniu os carros mais vendidos do segmento e alguns dos sedãs mais queridos do Brasil, né Ricardo? É, Honda Civic e Corolla. Sendo que aqui a gente está com a versão EXS do Civic, a mais vendida, né? O Corolla está o esportivo, né? Você vê na tela, é o XRS, mas a gente vai considerar aqui o XI, né? A gente não conseguiu o carro, mas eles são muito parecidos, esse carro tem só mais acessórios esportivos. César, é impressionante, os carros são muito parecidos em vários sentidos, mesmo o Corolla sendo meia geração, vai para trás do Civic, né? O Civic é um projeto mais atual, mas eles são muito parecidos em motorização, consumo, dimensões, equipamentos, é impressionante, né? É uma briga difícil entre esses dois aí, embora o Corolla em vendas seja três vezes mais que o Civic. É o segundo sedã mais vendido do Brasil, né Ricardo? Depois do Prisma, né? Olha que coisa, é um carro muito mais barato no caso do Prisma e o Corolla... Só o XI vende mais do que o Civic, com todas as versões. Bom, então vamos conhecer mais detalhes sobre eles no vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui da parte externa de Honda Civic e Toyota Corolla. Legal que a gente conseguiu duas unidades até na mesma cor, né Ricardo? É, verdade. Começa aqui pelo Civic, carro mais novo, virou aí quase um cupê, né? Praticamente um cupê, a sua nova geração. Aqui a gente percebe isso, né? Não tem aquele degrau que a gente vê no Corolla, né? É, queda aqui bem acentuada, né? O Civic que estava... Essa geração surgiu bem no auge daquela época que todo mundo, né? Os sedãs estavam migrando mesmo para essa tendência de cupê quatro portas. Está uma traseira bem curta, mas uma queda bem pronunciada, né? Ficou um carro, na minha opinião, bonito, né? Um carro bem mais arrojado, né? É bonito. Gostou, Ricardo? Você que já foi proprietário de um, né? Da geração anterior. Eu gosto, mas acho assim, como ela usou muito, a tendência é você cansar logo desse visual, né? Olha o tamanho dessas lanternas. Sim. Esse detalhe aqui de você avançar na tampa. Sim. É algo que fica um pouco datado com o tempo, né? Eu acho preocupante isso, né? Diferente do Corolla que um pouquinho, embora esse aqui tenha um design mais moderno, vamos dizer assim, um pouquinho mais ousado, é mais clássico do que o Civic, né? O Corolla sempre foi um pouquinho mais conservador, né? Sim. O Civic, aí a gente pode falar, desde a oitava geração, já adotou essa postura aí mais cupê, né? Um carro mais esportivo. Tentou aí se descolar um pouquinho do Corolla, né? Ele está mais baixo, né? Dá para ver, simplesmente, como ele é mais baixo. Vou mostrar aqui um detalhe, né? Bem mais cupê. A própria posição de dirigir, né, Ricardo? É um carro que você fica bem mais, né? No chão aí, né? Com certeza. Brincadeira, né? Bom ressaltar só, né? Que no XRS aqui, no Corolla, isso aqui é parte, né? São acessórios que a versão do XRS tem. A gente tem, né? Como se fosse uma saia aqui no para-choque, né? Um spoiler, a gente tem um aerofólio. No XEI, a gente já tem... Não tem, né? Esses adereços aí, né? Tem uma visual e mais tradicional, a lanterna, que também é escurecida, né? No XRS. Um clitinho aqui, cromado no meio. Vou mostrar o logo aqui, né? É, mas basicamente a gente tem aí o mesmo carro, né? Sim. Interessante destacar que a gente tem chave presencial no Corolla. No Civic não tem. Mesmo no XEI, no Civic não tem, né? Nessa versão, né? Interessante se for um carro mais moderno, né? Assim, as rodas são as mesmas, né? Aero 17 com 215 por perfil 50, né? Aham. 250 em ambos os carros. Aham. Passando aqui para a dianteira agora. A gente tem, né? Segue aí a fórmula, né? A gente tem o Corolla. Apesar de ser um carro mais clássico, né? Que o Ricardo bem pontuou. A gente tem uma dianteira até aqui mais arrojada aqui, né? Um farol bem grande, bem destacado, avançando bem aqui para a lateral. Uma receita que está no Yaris também, né? É, já é uma atualização visual, né? Sim. Não, é bonito. O carro nesse ponto é bonito. Mas você percebe que nem na ação de para-brisa do Civic é maior. É. E a frente do Civic é mais pronunciada do que dele, né? É, a gente tem o Civic aqui um carro bem mais esportivo, né? Sem dúvida. Um carro, né? Própria, como o Ricardo já falou, né? A inclinação do para-brisa, a dianteira. Você nota aquela dianteira mais dinâmica, né? Mais avançada, que é a grade vertical aqui também. Ficou um carro... É uma tentativa de se diferenciar, né? Eu acho que a Honda fez bem. Olha aí para um público que gosta de um carro mais esportivo. Precisa de espaço para a família ao mesmo tempo, né? Os dois são carros, acho que... A gente tem pouco a reclamar do design, né? Vamos dizer assim. São carros, acho que cada um na sua proposta, bem acertados, né? Sem dúvida. É assim, a gente percebe que provavelmente o Civic tem uma eficiência aerodinâmica maior que o do Corolla, né? Achei que o carro é bem mais baixo, mais inclinado, para-brisa, frente, né? O próprio teto, né? A gente, notando os carros aqui na imagem, a gente nota como o perfil aqui do Civic é muito mais esportivo que o Toyota, né? Que o Corolla. Vou colocar os dois aqui bem lado a lado, dividindo a tela. A gente nota isso claramente, né? Pô, e falando de sedãs, não dá para ignorar o fator porta-malas, né? São carros aí com uma aplicação familiar também. E porta-malas tem uma relevância na hora da escolha desses carros, né, Ricardo? Sem dúvida, é um ponto que tem que ser levado em conta, né? Até pelo caráter um pouco familiar, né, desses carros. Então, não pode ser um compartimento pequeno, não. E nesse ponto eles não estão mal, não. O Civic está melhor, né, Ricardo? Melhor, 519 litros, é um porta-malas um pouquinho mais profundo. Mostra aqui um detalhe. Do Corolla, embora você veja que a concepção é muito parecida, vocês vão ver lá no Corolla também. Sacadinha aqui é tradicional, né? Mostrar esse detalhe aqui, né? Você consegue destravar o... Isso é bem prático, é um recurso interessante. Você puxa, tem para os dois... O banco é bipartido, né, traseiro. Então você tem duas alças aqui para rebater o banco. Então você consegue... Chegou aí com um objeto maior, consegue acomodar aí com facilidade aqui no Civic. Aproveitar aqui, mostrar aqui um step de emergência, esse daqui, né? E toda a parte aí de apoio aí para macaco, essas coisas, triângulo, fica aqui junto da roda, né? É isso aí. Já indo aqui para o Corolla... É, o Corolla tem 470 litros. Mas um pouquinho menor. 50 litros a menos é considerável. A gente percebe que ele não é tão profundo. É o desenho da carroceria. O Civic privilegiou um pouquinho mais a traseira nesse ponto. O Corolla tem um cockpit um pouco maior em comprimento, né? Aqui não tem alça, né? Não tem essa... É, o Corolla ainda não traz, né? Esse mecanismo que a gente tem no Civic. São bons porta-malas, né? Acho que, claro que o... É curioso ainda, a gente tem esse acessório que o Ricardo estava mostrando, uma bandeja, né? Aí a gente tem o tampão aqui embaixo com o step. É o step aro 16, né? É. De emergência também. É curioso que, acho legal a gente citar isso, né? Que o Civic, mesmo com uma traseira mais curta, consegue um compartimento maior. Legal que, acho que a Honda até provocou isso no Civic, por aquela questão da oitava geração, naquele porta-malas na casa de 300 litros, muita gente criticava, falava, ah, porta-malas muito pequeno e tal. Mas, bom, o Ricardo foi dono de um, acho que ele pode falar com propriedade, se era uma questão... Era. Era, Ricardo. Era, pesava. Era difícil acomodar muita coisa e uma bandeira, né? Porque hoje você usa um step de emergência e ganha muito espaço no porta-malas. Naquela época era meio que inadmissível, né? Os carros vinham até alguns com... Eu lembro do Vectra ter rodada de liga de step, né? Na versão Elite. Então, era uma coisa que ninguém admitia. Hoje não. Não é um step de emergência e tá tudo bem. Acho que a Honda hoje resolveu essa questão aqui na nova geração do Civic. Começa falando do espaço interno do Corolla. É um interior dentro do que se imagina, né? De um sedã. É um carro que tem 2,70 metros de entre-eixos. Então, ele naturalmente tem um bom espaço interno. No caso do Toyota, ele tem um cockpit maior, assim, do que o Civic, né? Isso se traduz... Era pra se traduzir um pouquinho mais em espaço longitudinal. Ele tem um pouquinho mais na frente. Ele tem um pouco mais de opção aqui do que o Civic. Só que atrás o Civic é um pouquinho mais espaçoso. A largura dele é menor que o do Civic também, um pouquinho. Mas nada que atrapalhe. É um carro que você dirige um pouquinho mais alto do que o Civic também, né? Não é só visual externo, não. Internamente, você também tá numa posição mais elevada. A posição menor do banco ainda é alta, né? Essa posição que eu tô é a menor. A gente consegue subir mais do que isso. É um sedã bem tradicional, né, Ricardo? A gente pode falar assim, né? E esse painel também vertical acaba fechando um pouquinho aqui inteiro. Então, eu me senti um pouquinho mais fechado aqui do que o Civic. O Civic que dá uma impressão um pouquinho mais de abertura, né? Aí atrás, o que é interessante é que ele manteve uma coisa que a Honda falou há muito tempo, né, César? É. A falta do túnel central levado, né? Aqui a gente tem um túnel central no Corolla praticamente plano, né? Então, você consegue, você tem um espaço traseiro aqui muito bom no Corolla, né? A gente vai mostrar pra vocês aqui a distância que vocês podem conferir do assento traseiro até o encosto do banco do motorista. É boa, é um carro, como o Ricardo comentou, com entre-eixos muito favorável, é de 2,70 metros. Então, você tem um bom espaço interno. Você coloca aqui 4 adultos com mais uma criança tranquilamente. Até 5 adultos aqui, né, de um tamanho razoável, né? Você viaja aqui com muito conforto, com muita tranquilidade. Vamos pro Civic? Vamos lá. Agora que no Civic, hein, cara? O Civic que você vê, ele é mais largo, mais ou menos 4 centímetros mais largo que o Corolla por dentro. A posição de dirigir realmente é mais baixa, você sente que você tá mais no chão, né? Uma coisa mais esportiva mesmo. O cockpit dele cumprimenta um pouquinho mais curto, isso beneficiou o porta-malas, né? Como a gente falou, 50 litros a mais. Mas ele é mais largo, é um carro mais largo. Te dá uma sensação um pouquinho mais de amplidão, né? Embora o teto seja baixinho, como você tá viajando bem baixo, essa impressão perde-se um pouquinho, né? Em compensação aí atrás, já temos um túnel de novo, né, César? Pois é. O pessoal da Honda, né, na apresentação aqui da nova geração do Civic, o pessoal comentou essa questão. Como ele ficou muito baixo nessa nova geração, o pessoal teve que resgatar o túnel central. Não teve jeito, foi uma questão construtiva, uma questão de projeto pra garantir a segurança. E teve que resgatar o túnel central, que sempre foi um diferente... Nossa, eu lembro, né, Ricardo, na oitava geração, o assoalho traseiro plano, o espaço, era um grande atributo do carro, né? Mas não teve jeito. Em nome do estilo, precisou voltar. E eu reconheço que faz diferença. É bom, é bom pra acomodar três pessoas atrás. É muito bom. Um pisando no pé do outro, é bem legal, eu acho uma pena, mas... Mas eu queria fazer um comentário, né, Ricardo, durante a nossa avaliação aqui. O Ricardo ficou um pouquinho mais de tempo com o Civic, eu com o Corolla. A sensação que a gente tem hoje de entrar na cabine, saindo do Corolla, que a gente fez, indo aqui pro Civic, é assim, é gritante, né? Nitidamente, o Civic aí tá bem à frente nessa questão. A gente tem uma cabine, como o Ricardo tá comentando, você tem o formato do painel, transmite ainda mais essa sensação de um carro com uma distância aqui, pensando assim, a horizontalidade aqui do carro maior, né? É uma sacada de design, né? Você faz linhas laterais, você alarga o carro, linha vertical, eleva o carro. Exatamente. Eles usam bem isso daí. Realmente a impressão é que você tá num carro de outra categoria. É um interior bem mais arrojado, né? Que nem a gente vê aqui, a gente nota que... Demais. Tem uma... é gritante, assim, a diferença pro Corolla atual, né? Embora aquilo que você comentou, né, no começo, o Corolla é uma geração anterior, embora eles não mudem na mesma época, né? Isso é interessante. Quando um dá o tapa no visual, o outro muda de geração. Quando o outro dá o tapa no visual, o outro muda de geração. Então acaba virando... sempre alguém tá um pouquinho na frente, né? Sim. Nesse caso, o interior, concordo, né? O Civic tá muito mais atual. A gente vê até pelo console aqui, né? Mostrando aqui pro pessoal a alavanca de câmbio. É bem diferente, né? Lembra um pouquinho aqui a solução do CR-V, né? Tem aqui esse espaço de baixo. Enfim, é bem mais agradável estar aqui dentro do que no Corolla. Eu também acho. É, Cesar, realmente a idade já tá pesando no Corolla, né? Ah, né? Tá, tá. Você vê lá no Civic que a gente tem painel, telas digitais, né? Embora sejam divididas, não é essa coisa que a gente vê em alguns carros hoje da tela única, né? Mas aqui temos esse visual analógico. Tudo aqui é muito vertical, né? A sensação é de que você tá dirigindo uma Kombi, né? Sim, vertical e mais estreito, né? É, né? Tá mais fechado dentro do carro. Essa alavanca do câmbio manual do estacionamento aqui, do freio de estacionamento, é assustadora, né? É. Invadindo o meio do caminho. Lá a gente tem elétrica. Então, são coisinhas que pesam, né? E eu acho que falta, como se diz, um refino, né? Refinamento em botões, nas alavancas. É um carro um pouquinho grosseiro hoje, né? Não é. Parece que não teve muito design, né? Tanto é que já apela pra esses piano black da vida, né? É, em termos aí de equipamentos, é engraçado que a gente tem aqui a chave presencial, né? O botão de partida, mas não tem no Civic. O freio de estacionamento, também concordo com o Ricardo. Eu acho que parece que não, mas são essas pequenas conveniências, né? O freio de estacionamento elétrico, pô, ajuda bem, né? É mais conforto, aí você não precisa ficar lidando com uma alavanca, né? Claro que isso não é um impedimento, né? Mas é um diferencial, né? Né? Essa coisa do console central baixo é o normal, né? Lá é que tá diferente, né? Ele é elevado e você acaba ficando uma coisa mais, assim, de pilotagem, né? Sim. Muito na mão. Mas você estranha depois de um tempinho. É, tem coisas na Toyota também que eu acho que já precisavam evoluir, né? Por exemplo, essa alavanca aqui do piloto automático, aqui do controle de cruzeiro. É um negócio muito rudimentar, né? Escondidinho aqui embaixo. É. Vamos andar um pouquinho aqui, né? Com ele. Um detalhe, esse carro tem retrovisor eletrocrômico, né? É. Isso é uma coisa prática, né? É, você tem, assim, a sensação que fica, pra mim, pelo menos, você tem uma boa ergonomia, você tem tal negócio, japoneses nesse ponto, né? Assim como os alemães, né? Acertam muito bem a ergonomia, você tem um carro bem cuidado nesse aspecto, né? Mas, assim, não dá pra negar, né? De fato, aqui, o interior, o habitáculo já, como o Ricardo bem pontuou aí no comecinho desse trecho, né? Já dá sinais aí da idade, né? Sim, sim. Já de cara você percebe também que a direção elétrica dele é leve, mais leve que a do Civic, acredito eu. Só que ela é pouco direta, né? A do Civic, você mexe pouco, ela já tá fazendo a curva, né? Então, é um carro mais, realmente, bem mais preocupado com conforto, né? Porque, assim como no visual, né? O Civic, acho que aquela oitava geração foi muito marcante pro Civic, né? Porque aí ele abraçou esse comportamento, essa proposta mais esportiva e ficou, né? Que a gente vê no visual e no comportamento, como o Ricardo falou, né? Direção rápida, um carro um pouquinho mais voltado e pra esportividade, né? Olha, olha o que eu tenho que tirar aqui pra poder fazer a proposta. É, e olha que esse aqui, supostamente, é o que tem um pouquinho de cara esportiva, né? Tem pedal shift, né? Tem borboletinha aqui atrás, enfim, mas... Tem uma tecla esporte aí, César, e faz diferença? Faz diferença, viu, Ricardo? Não, assim, você tem uma muda, principalmente aí a questão do câmbio. A gente tem um CVT, aí ele começa com o modo esporte ativado, você solicitando, bem aplicando, uma boa pressão no acelerador, ele começa a simular trocas de marchas, né? Muita gente não gosta do câmbio CVT por essa linearidade que ele tem. Então, você nesse modo esportivo, ele começa a simular troca, que tal, agrada quem busca mais esse comportamento, esse tempero esportivo. Então, mas faz uma diferença, a gente tem um motor 2.0 e um pouquinho mais de 150 cavalos, 20 quilos de torque, na média aí, do segmento. Um desempenho, acho assim, bem, um 0 a 100 na casa de 10 segundos. Então, a gente tem um comportamento coerente com um sedã médio, um carro que você não fica devendo na estrada, carregado. Você tem um desempenho aí bem interessante, com o consumo aí equilibrado. Eu acho que muito, o Corolla é muito isso, né? É um carro muito, é equilíbrio, acho que é a palavra desse carro. É um carro muito equilibrado. Não tem uma coisa que você fala, nossa, o Corolla é o melhor nisso. Não, mas ele, tudo que você, acho que a grande parte dos clientes espera de um carro, acho que por isso ele vende tanto, ele entrega, né? É, você falou em equilíbrio, me veio aí, inclusive aqui a suspensão, né? Ela é bem ajustadinha, né? É. O carro, apesar de ser uma suspensão mais simples que a do Civic, isso já não é de hoje, é desde aquele Corolla Brad Pitt, que eu falo que é o 2002, né? A Toyota foi, começou a calibrar direitinho ali a suspensão para ser confortável, mas não ser molenga, né? Aquela coisa incômoda, então tem que dar um ponto a favor, né? Pelo fato dela não ter a disponibilidade de uma suspensão de multibraço, né? É. Aqui uma coisa que eu notei também, tem a área digital, mas é de uma zona, né? Sim, uma zona digital, a gente tem a central multimídia a mais, essa questão do projeto, né? A gente vê também na central multimídia, a gente não tem os principais sistemas de espelhamento, que hoje são muito desejados, esperados em um automóvel, principalmente se você vai pagar mais de 100 mil reais, você tem que ter um bom sistema de espelhamento, né? Isso a gente não tem no Corolla, não tem CarPlay, não tem Android Auto, e tem um agravante nessa central multimídia, que é o delay, né? Acho que muitos donos de Corolla podem apontar isso também. Você pressiona o botão, ó, você sentiu agora, cara? Você tem um intervalo entre você encostar aqui na tecla e você ter a resposta aí do aparelho, né? Então isso é muito ruim, né? Um carro nessa faixa de preço e tal, Você tem aqui o sistema de som, né? Bem completo, Bluetooth e tal, mas falta aí espelhamento, né? Hoje todo mundo quer usar aí o seu Google Maps, o Waze, o Spotify pra ouvir sua música preferida. Sim. Então todo mundo já quer chegar e colocar, espelhar o celular aqui. Você tem um carro de mais de 100 mil reais hoje, não consegue, né? Mas tem relógio digital. Tem um relógio tradicional e polêmico, um relógio digital aqui no painel. Uma coisa que eu ia te comentar também, que essa alavanca, né? Essa maneira de, essa escadinha da alavanca é um pouquinho antigo também, né? A gente não tá, lembra carro mais antigo, automático, né? Exatamente. E aí pelo menos tem a troca manual aqui também na alavanca, né? Que no caso do Civic não tem, é só na borboleta, né? Então assim, eu acho assim, falta coisinha aqui que poderia ter, como a gente comentou, né? Esses carros poderiam ter aí um alerta de mudança de faixa, um sistema que detecta ponto cego, né? Coisinhas pequenas que essas versões aqui já poderiam ter, né? Sim. Eu acho uma pena nesse ponto os japoneses demorarem pra introduzir certas tecnologias, né? Que já são comuns aí, né? Eu acho que o grande resumo que a gente pode falar do Corolla, né Ricardo, é assim, se você busca conforto, que é aí um CD médio na faixa de 100 mil reais, o seu carro é o Corolla, sem dúvida nenhuma, né? Se você, acho que preza por isso, é um rodar suave, estável, confortável, baixo nível de ruído, é um carro que, se você busca essas características de um carro, Corolla é uma excelente opção aí pra você. Tem que falar no pós-venda, né? Que a Toyota nesse ponto está de 10 a 0 em quase todo mundo, né? A Honda não fica muito atrás, mas isso aí pra muita gente é vital, ainda mais numa época de crise, né? Que você fica preocupado em não comprar um produto que amanhã você pode perder muito dinheiro, né? É isso aí. Bom, começando aqui com o Civic, lembrando que ele ainda não tem essa partida com quem leva pro botão, é uma coisa que faz falta, poderia ter nessa versão, sim, né? Parece que a gente pulou 10 anos pra frente. Não, é, junta, né? A Honda é um pouquinho mais ousada que a Toyota e aí você pega uma geração na frente, fica mais evidente, né? Sim. Que o projeto é mais novo. Então aqui você vê, painel digital, como eu falei no centro, lateral é um esqueminha legal aqui, né? De temperatura e combustível, mas no combustível eu achei um pouquinho impreciso, né? É um risquinho, mas você não é de cara que você entende, né? Eu estou particularmente falando, eu não sou muito fã de mostrador digital pra combustível, como você falou, Ricardo, eu não acho preciso, né? Por mais que o pessoal coloque traços pequenos, mas não sei, pra mim não me vai. De resto, assim, ele é um pouquinho mais bem desenhado, né? A ergonomia melhor, né? Você vê aqui o volante com os comandos satélites todos organizados, todos aqui na sua frente, você não tem nada escondendo aqui atrás, né? É. Isso ajuda. Tem algumas coisas também que estão um pouquinho mais fáceis de ver, né? Aqui os botões de ajuste do retrovisor, o que recolhe o próprio retrovisor, trava de porta tudo aqui na sua mão, né? Acho... A distribuição dos porta-objetos também, né? Mas eu acho também, vai uma crítica aí também para as marcas japonesas, né? Que eu acho que essa bendita questão dos equipamentos, né? Pô, assim, por que não colocar a chave presencial partida por botão nesse carro, né? Porque você já está pagando, né? Para deixar isso para uma versão superior e tal. Acho que são certas coisas que... E é... Geralmente a gente vê isso nas marcas japonesas, né? Você priva alguns equipamentos, mas não tem sentido, né? Não oferecer um carro desse porte. Sim, coisas pequenas, né? Mas aí voltando aqui para o que a gente falou, olha como você está livre aqui, né? Sem alavanca atrapalhando, né? Essa coisa do apoio de braço que fica no mesmo nível do console. É o estilo, o desenho aqui, né? Do apoio de braço, do... É o... Você tem uma sensação aqui, acho que não só de estar em um carro mais arrojado, mais recente, mas também de bem-estar a bordo, né? Sim, sim. Você se sente com uma... Melhor acomodado aqui no Civic, né? Não, não. Veste bem rapidinho mesmo. É. É bem agradável. Agora, uma coisa que eu não sou muito fã, é essa... Como o console elevado tem esse espaço atrás aqui com tomada HDMI, USB aqui. Inclusive ele tem dois, o Corolla só tem um, acho que deveria ter mais. Esse é o tipo de coisa que hoje é o gênero de primeira necessidade. Mas aqui fica muito escondido, né? Você coloca o cabo aqui, passa para frente... Passa o cabo, né? É um pouco estranho, mas aí é obsceno, né? É, questão de rosto, costume, né? Sim, sim. Eu ia comentar da Central também, né? Falando da Central, você falou da Corolla. A do Civic é mais moderna, ela tem CarPlay, Android Auto. Agora, falta aquilo que, por exemplo, a Volvo soube acertar muito bem, que é você ter uma interface de celular mesmo, aquela coisa intuitiva, poucos toques. Se quiser, é uma coisa bem distribuída. Ela é muito confusa, muito, assim. Mistura muita tela, tem outras versões de tela para você mudar. E no fim, assim, é muito confuso. Eu achei, assim, realmente bem complicado para fazer coisas básicas, né? Embora, como você falou, não tem o delay do Toyota, mas também não é nenhum primor de projeto, infelizmente. Mas, ao menos, isso que você falou, né? É, hoje, acho que a Central Multimídia já é praticamente o seu tablet dentro do carro, né? O seu celular tem que ser fácil de operar, né? Sim, sim. Tem que ter um bom comando por voz, tem que ter esse tipo de recurso. É, ela tem, inclusive, ela fala com o WhatsApp, até é hilário, né? Que a gente grava mensagem e o WhatsApp não entende nada, mas isso é a parte. Tem ar-condicionado automático, né? De duas zonas. Sim, sim. Isso é legal, mas, ó, a gente não tem espelho retrovisor eletrocrômico, que eu acho uma pena. De novo, é aquela economia pequena que a gente fala que não justifica num carro desse porte, né? O carro é muito mais na mão, direção super direitinho, ó, você mexer um pouquinho já está girando. Faz a curva com, né? De meio, meia volta. Exato, é muito legal. Suspensão também muito bem ajustadinha, silêncio a bordo, né? O acabamento, achei melhor que o do Corolla, né, César? É, claro, né, que a gente tem plástico e tal, mas, assim, pelo menos você tem diferentes tipos de plástico. Aqui na XL a gente tem o revestimento de couro, couro aqui no painel de porta. Então, você tem um carro, assim, condizente com essa categoria, né? Sim, sim. Então, nesse ponto, realmente, ele agrada bastante, né? Acho que no caso de um CDMED, você paga mais caro, não só pelo tamanho, mas também por essa questão do acabamento, né? Tem essa... O pessoal deseja isso, né? Sim, tem que ter um cuidado maior, né? Sem dúvida. Mas eu, assim, também já tive contato com o Civic aqui na versão, seja com motor 2.0 aspirado, não 1.5 turbo também, aí na Touring, no caso. Eu não sei, para o meu gosto particular também eu prefiro esse acerto aí do Civic, essa proposta do Civic um pouquinho mais esportiva, né? Acho que tem um diferencial interessante nesse carro, porque ele tem esses ajustes aí, né? Do volante, da suspensão, mas também não compromete o conforto, né, Ricardo? É um carro para o seu uso dia. Não é aquele carro super esportivo que você... É duro, é desconfortável, não. O Civic tem esse toque aí, mas também é um carro bom para o dia a dia, é um carro... Ah, sim, fácil de se adaptar, né? Muito prático. Eu até ia comentar, né? Ele vem com câmera e sensor de estacionamento nessa versão na frente e atrás, né? O sensor na frente, né? Não tem câmera na frente. Enquanto o Corolla é só câmera, né? É. E outra coisa que a gente precisa comentar, os dois vêm com DRL, né? Com luz diurna de LED, né? Na assinatura, isso é bacana também. E eu acho importante você ter o sensor de estacionamento, particularmente, se você concorda comigo, Ricardo, mas eu não gosto só da câmera, porque eu acho que faz falta o sensor, assim como também a câmera ajuda muito, é um bom complemento ao sensor, você consegue olhar as faixas, aí tem uma noção melhor para a sua baliza, mas eu acho que é bom combinar os dois sistemas, né? Câmera com sensor. Um ajuda o outro, sem dúvida, né? Sem dúvida. Bom, é isso aí. A gente conheceu, então, mais detalhes do Honda Civic e do Toyota Corolla, modelos aí bem conhecidos, já líderes, líderes não, né? A gente tem o líder e tem o vice-líder aqui da... Lá atrás, né? O vice-líder aí do segmento, mas dois modelos com uma excelente reputação aqui no Brasil, são modelos aí que a gente tem que respeitar, né? De certa forma. Mas eu acho que, recomendando para você um dos dois carros hoje, eu acho que a nossa opinião aqui, né, Ricardo, vai para o Civic, né? A gente tem um carro aí mais moderno. Eu acho que não tira o mérito do Corolla, de qualquer maneira, de contar com um conjunto mecânico praticamente igual ao Civic, né? A gente tem um motor 2.0 com câmbio automático CVT nos dois carros. Sete marchas, né? Sete marchas. Mas o Corolla, por já ser um carro aí no mercado, pelo menos conseguiu antecipar essa tendência. O Civic manteve esse conjunto propulsor, é um conjunto equivalente. Claro que a gente não está falando da versão topo de linha Touring, tem um motor 1.5 associado ao mesmo câmbio, mas são modelos aí, bem, um conjunto que os consumidores dessa categoria espera, né? Não surpreende em desempenho, né, Ricardo? Mas, pelo menos, não tem uma relativa economia de combustível. São conjuntos aí bem adequados, acho que, para a proposta. É, eles consomem praticamente a mesma coisa. Um ganha um pouco na estrada, outro ganha um pouco na cidade. Eles têm praticamente os mesmos equipamentos, embora um tenha uma coisa melhor que a outra, né, com qualidade. Mas, assim, o que eu ressalto do Civic? O projeto é mais moderno, o carro é mais refinado. Ele tem, mantém a suspensão independente no eixo traseiro, né, suspensão multilink, né, a Toyota insiste nesse, no eixo de torção. Então, assim, eu acho um carro mais refinado, o espaço interno é um pouco melhor, tem mais porta-malas, né, custa 2 mil a mais nessa época que a gente fez o vídeo, né, em setembro. Mas, assim, são pontos aí que a gente consegue equivaler. Concordo, é difícil bater o Corolla. O Corolla é uma compra de marca, não é nem do produto, né. Tanto é que você vê, até a desvalorização do Corolla é um pouquinho menor do que do Civic. Entre comprar ali zero e o carro ali que sai da concessionária. Nós estamos falando de 8% no Corolla e de 11% no Civic. Então, é uma diferença pequena, mas sempre com o bendito Corolla lá na frente. E venda, né, na prática é isso. Hoje o Corolla XEI vende mais ou menos entre 2.800 e 3.000 unidades por mês. O Civic fica entre 800 e 900, né. Você vê que não é uma briga injusta nesse ponto, né. O Corolla dispara, mesmo sendo um produto mais antigo, né, um pouquinho mais antigo. Mas, assim, o conjunto técnico, dirigibilidade, enfim, atualidade do projeto, eu também fico com o Civic. É um volume aí considerável, né. Acho que isso se reflete também, o Ricardo comentou, da desvalorização, mas também na liquidez, né. O Corolla é um carro com giro aí no mercado de usados muito bom. Eu acho que, na minha opinião, eu só acho um pouquinho, assim, ainda me incomoda um pouco o fato de você pagar tão caro nesse C-Bus. Eu acho que o valor que Corolla e Civic nessas versões intermediárias chegaram, eu acho, assim, muito alto. Se pagar mais de 100 mil, quase beirando 110 mil, nesses dois carros, eu já acho um valor um pouco puxado demais aí, né. A gente tem sedãs compactos hoje com dimensões bem próximas a esses carros, com nível de equipamentos até superior, custando coisa de 10, 20 mil a menos até, fora os SUVs, né, Ricardo? Sim, que hoje estão batendo o sedã médio, eles estão começando a perder venda, o Corolla caiu um pouquinho de venda esse ano. E é isso que a gente estava falando, você pega agora o lançamento como C4 Cactus, né, que vem com esse pacote de auxílio ao motorista, né, com segurança ativa, né, você tem ali um, né, um alerta de mudança de faixa, tem um alerta de, né, emergência de frenagem, né. Isso, frenagem autônoma, né, automática. Olha, por um carro de menos de 100 mil. E aí 98, 990, na versão Shine Pack, que é essa que o Ricardo comentou. Então, assim, você nota como até mesmo o nome desses carros, né, ajudam aí, permitem que seja cobrado essa cifra aí. De qualquer forma, eu acho que hoje o Corolla é um carro de muitas qualidades, mas hoje, pra quem vai comprar um carro aqui em 2018, acho que ainda vale um pouquinho mais a pena partir pro Civic. Só fazendo uma observação, é bom a gente ficar alerta que é muito provável que em 2019 a Toyota apresente a nova geração do Corolla, que no Brasil inicia a produção aqui. Esse carro já foi apresentado nos Estados Unidos, na versão hatch, e aí eu acho que equaliza aí essa conta, né, Ricardo. A gente volta a ter os carros mais alinhados aí em termos de modernidade, de projeto, e o Corolla, que, ao que tudo indica, vai vir também com melhorias consideráveis no conjunto mecânico. A gente vai ter um motor, caso tudo que foi revelar nos Estados Unidos, a Toyota traga pra cá, né. Então a gente teria uma nova família de motores, um câmbio CVT com engrenagem de partida, então é um câmbio mais sofisticado. A gente, enquanto a Honda optou pelo turbo no Civic Touring, é muito provável que a Toyota venha aí com um conjunto híbrido, híbrido flex já, que tá sendo testado no Prius, mas pode chegar no Corolla, na sua versão topo de linha, então o conjunto aqui vai ser muito eficiente, então talvez aí, se você gosta do Corolla, acho que vale a pena segurar um pouquinho. Claro que essa informação, esse dado não é confirmado pela Toyota, do lançamento da nova geração, mas é uma aposta muito forte aí, que em 2019 o Corolla renovado chegue aí ao mercado, né. E acho que vai esquentar bem a briga, né, Ricardo? Vai, vai, pode até virar aí, né. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado aí na sua decisão de compra entre os sedãs médios mais vendidos do Brasil e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Até mais. Obrigado.